Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Geraldo Marcel, eu sou o Lucão, essa é a playlist infinita e hoje vamos falar de filme triste, vamos falar de um dia, filme muito bom, muito bom mesmo, mas antes, antes você vai deixar um comentário aqui embaixo, vai se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e é isso aí. Cara, eu tenho uma certa dificuldade para definir sobre o que é o filme um dia, então esse vídeo vai ser meio para isso, né, o filme é 2011, dirigido pela Lone Scherfig, difícil para não dar, né, e é baseado no livro do David Nichols e com o roteiro dele mesmo. Cara, particularmente eu adoro esse filme, eu assisti muito despretensiosamente uns anos atrás, quando ele estava no catálogo da Netflix e eu achei muito melhor do que a maioria dos romances e principalmente muito melhor do que a maioria dos romances baseados em livros de sucesso, que, sabe, muitas vezes não gera coisa boa, né. E aí, cara, ele saiu do catálogo da Netflix e agora ele voltou, está lá e está no Star Plus também, então agora dá para todo mundo assistir, né. O filme começa com uma cena no ano de 2006 com a Emma, que é a personagem da Anne Hathaway, andando de bicicleta, o que obviamente vai ser retomado no fim do filme, porque aí a gente corta e volta para 1988. O que pode ser considerado o primeiro encontro entre ela e o Dexter, que é o personagem do Jim Sturges. Primeiro por quê? Porque eles já tinham se encontrado antes, mas o Dexter não lembrava dela, né, isso é bem a cara dele, que tem aquele jeitão de bom vivão e, né, o cara meio pegador lá e tudo mais. E é a noite de formatura, ou melhor, está amanhecendo já, né, e os dois vão para a casa da Emma. Não acontece nada demais ali, né, disso que você está pensando, eu sei que você está pensando nisso, mas não acontece. E a partir daí a gente entende a premissa do filme, a gente vai acompanhar a vida daqueles dois sempre no mesmo dia, que é dia 15 de julho. Então a gente vai ver que em julho de 88, que começa, 89, que em julho... Então é sempre aquele dia. Se naquele dia aconteceu alguma coisa que teria uma consequência para o dia seguinte, a gente não acompanha, é sempre aquilo. Eu achei muito bom, que eu achei a premissa muito genial, assim. E eu acho que o grande acerto do roteiro é não forçar acontecimentos. Porque, velho, seria um absurdo você pensar que todo dia 15 de julho acontecia uma coisa importante na vida deles e com os dois juntos, durante 20 anos. Sendo o mesmo dia? Não. Eu achei isso muito bacana. Nem na maior das traduções, às vezes, não dá para ficar assim, né, cara? Não, não tem como. E o que a gente vai entendendo é que eles criam uma amizade entre eles, que às vezes a gente percebe como amor, e às vezes não. Então, se nós considerarmos a ideia, aceitarmos a ideia de que eles se apaixonaram naquele encontro de 15 de julho de 88, a gente também tem que pensar que talvez eles não tenham se dado conta disso. A gente sabe, porque a gente compra essa coisa de estarmos assistindo ao romance. E, assim como a personagem da música We Fell in Love in October, da Girl in Red, que é o pseudônimo da... Eu não consigo falar o nome dela porque é difícil, que é uma cantora norueguesa, que é a... Eu acho que é Marie ou Marie Ulven Ringheim. Eles se apaixonam um pelo outro e é isso. Sabe, a música tem uma letra extremamente simples e seria mais ou menos essa ideia. Ó, a gente se conheceu, né, no caso, ela canta na música algo como Você Vai Ser Minha Garota. E é isso, se apaixonou e pronto. A diferença é que na música é outubro e no filme é julho. E a gente tem a impressão, no decorrer do filme, que nós estamos assistindo a uma história de amor fadada ao sucesso, apesar dos tropeços. Será? Bom, a vida não vai fazer com que eles fiquem juntos imediatamente. Em 89, a Emma está de mudança para uma nova casa e o Dexter está lá ajudando ela na mudança, mas ele está indo para Paris. Em 90, ela está trabalhando num Tex-Mex, né, aquele emprego chato e que define a vida dela naquele momento, enquanto ele está em Paris ali, basicamente pegando todo mundo e dando aula de inglês. Em 91, ela continua naquela vida e ele, de volta aos Estados Unidos, está trabalhando na televisão, né, iniciando a sua carreira ali na televisão. E o filme insiste nesse clichê de cara boa pinta que é pegador e de menina esquisitinha que usa óculos, mas quando tira o óculos todo mundo sabe que é bonito. Quando isso é abandonado, a narrativa melhora consideravelmente. Eu confesso, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei incomodado com isso e pensei, ah, não vai ser coisa boa, mas é, sabe, vencendo essa barreira, o filme fica muito bom. Em 92, eles saem de férias juntos e aí você já percebe o climão. O filme não vai fazer questão nenhuma de ficar escondendo a tensão entre eles. Existe essa tensão, não tem por que esconder. Mesmo que a Ema faça de tudo pra frear, né, as investidas do Dexter, que não tem como. Ele não consegue esconder o jeitão cafajeste dele. De jeito nenhum. O cara é muito cafajeste. E aí, gente, não vou ficar aqui falando ano por ano, né, o que a gente entende é que nos anos seguintes a Ema começa a se estabelecer, começa um relacionamento com o Ian, que é um sujeito que começou a trabalhar com ela no Tex-Mex e tal, que é um cara chato, velho. Ô, homem chato. Ele fala que trabalha com o Mormon, o cara é muito ruim, velho. É, ele quer ser, quer fazer stand-up, né, mas é horrível, velho, nossa senhora. Um cara chatão. E o Dexter vai se tornando mais e mais popular, porque agora ele tá apresentando um programa ruim na televisão, né, com a qualidade super duvidosa, tipo, sei lá, programa do João Kleber, tá ligado? Ao mesmo tempo, ele entra numa espiral de decadência, com direito a substâncias ilícitas e álcool também e tudo mais, e a mãe dele tá com câncer. Consideremos aqui que o personagem do Dexter foi criado pra ser defeituoso e pra gente não gostar de imediato dele, né? Parece que o que o segura é aquilo que ele não pode deixar pra trás, né? Que é o título de um disco do U2, All That You Can Leave Behind, disco de dois mil deles, e essa frase tá na música Welcome, disco é esse aqui, ó. Cara, eu gosto tanto desse disco. Tem gente que não gosta muito não, mas eu acho que esse aqui é o momento que o tio me pegou na minha vida e ouvi muito esse disco. A questão é que ambos estão presos naquele momento de 1988 que definiu a vida deles e continua definindo mesmo eles estando longe um do outro. A música que eu quero colocar aqui, que vai tá na nossa playlist, se você quiser conferir, é só clicar no primeiro comentário fixado aqui. Stuck in a moment you can't get out of. Meu, essa música descreve muito essa relação, né? Porque o título dela tá ligado a isso e ela também tem os versos. I never thought you were a fool, but darling, look at you. Ela realmente não pensava que ele era um tolo, mas a gente tá olhando ali pra ele e a gente tá vendo isso, né, cara? E fazendo essa ligação entre a música e o ano de 1996 no filme, eles vão jantar juntos e ele se mostra escrotíssimo, velho. Aquele jantar dele, você fica com vontade de dar um safanão naquele cara. Nossa. E ela fica brabíssima. E quando eles vão se despedir, ela solta a frase mais icônica do filme, que é... Nossa, machuca, né, cara? Machuca e é muito boa a frase, apesar dela ter se tornado até meio clichê. Cara, é impressionante como uma frase tão simples pode ser tão pesada, tão verdadeira e tão poética ao mesmo tempo. O Dexter, cara, não é uma pessoa gostável. Naquele momento ele não é, mas ele também não é uma pessoa ruim, né, porque nós estamos acompanhando muito tempo da vida deles. Naquele momento não dá. Se você gosta do Dexter naquele momento, olha, alguém precisa te aconselhar aí nessa vida, viu? A aula de desenvolvimento de personagem que o roteiro desse filme dá, cara, é talvez... Se não é uma das melhores coisas do longa, a melhor coisa. É importante pra gente, a gente entender o desenvolvimento ali dos personagens, pra entender as nuances que eles têm, porque daí a gente passa a se importar cada vez mais com os personagens, tanto a Emma quanto o Dexter. A questão é que o Dexter, ele se acentua mais porque ele já começa ali com aquela cara de cara que não presta, mas ele é charmosão e tal, então você sente um lance ali de gostar um pouco dele, mas você sabe que ele não presta muito. E aí ele entra numa decadência que você falou, que ele vai, assim, só indo mais pro fundo do posto cada vez mais. O cara abusa de ilícitos. E aí tem o lance da morte da mãe lá, do câncer, que você vê que o cara, ele tá numa situação ali que ele tá reprimindo tudo aquilo e ele não sabe como ele sai daquilo. Nesse momento a gente passa a não gostar mais dele, porque ele faz muita cagada, ele vira um cara detestável, mas depois a gente vai ter um motivo pra gostar dele. Entendeu? Então eu acho que esse desenvolvimento dele é muito importante. E o da Emma também, porque ela é aquela personagem ali que ela é meio bobinha e tal, muito insegura, muito medrosa, não tem uma confiança. Pô, ela fica no mesmo trabalho lá quase três anos, porque ela não tem confiança pra sair e fazer outra coisa. E é um trabalho muito ruim, né? E é um trabalho horroroso. Você vê na cara dela que ela tá infeliz. Tanto que ela fala assim, eu vou ser chamada pra ser gerente e ela tava assim, eu quero só sumir daqui. Só que ela não adquiriu a confiança pra fazer isso. E é uma coisa que o Dexter tinha. Ele fala assim, meu, eu saí daqui e não olhava pra trás mais. Então, esse desenvolvimento de personagens no roteiro, ele é muito importante pra gente se importar com os personagens. Porque a gente tá vendo ali, basicamente, uma história de quase que dois personagens só. Tem alguns outros, mas eles são o núcleo principal do filme. Se a gente não se importar com esses personagens e com o rumo que a vida deles toma, o filme ia se perder. E aqui, o roteiro mostra como fazer isso muito bem feito. Depois dessa espiral de decadência do Dexter, eles realmente se separam, depois da cena que eu falei aqui agora há pouco. E a gente vai acompanhando a vida dos dois separados. Como eu falei, decisão inteligente. Até que eles se reencontram no casamento da Tilly, que é a Judy Whitaker, que é quem? É a doutora de Doctor Who. Viria a fazer Doctor Who depois, eu fico até emocionado. Mas que eu vi ela e falei, eu não lembrava que era ela. Era que eu vi, meu Deus do céu, que emoção terrível. E aí ele conta pra Emma que ele vai se casar. E assim, nada mais Dexter do que se casar porque a mulher ficou grávida. E assim, cara, é um relacionamento bem besta entre a noiva deles. Não combina de jeito nenhum. E ela é chata demais, né? E é óbvio que não dá certo e em algum momento é ele que vai ser traído agora. Nossa, eu fiquei revoltado, cara. Porque assim, apesar de a gente não gostar dele por uma boa parte do filme, ele não precisa também, né? Daquele jeito ali, não merecia também. Não, foi... Aquilo foi pesado. É o que a gente chamaria de crocô de laje. Talarico, raspa canela. E aí ele vai pra França depois, né? Um ano eles se reencontram e no outro ano ele é traído, no outro ano ele vai pra França. Porque agora é ela que tá morando lá, ela já deu um jeito na vida. É muito boa essa inversão de papéis ali. É ela que tá na França e é ela que tá no relacionamento agora. E é nesse momento que o filme escapa daquele clichêzão extremamente clichêzístico que é o casal vai se encontrar no fim. Tem um filme que a gente só fica esperando pra aparecer aquele coraçãozinho assim no meio pra fechar. É verdade. Nesse não, eles se reencontram. Confesso que fiquei com um pouco de medo de depois desse reencontro ele aprontar com ela. Porque ela fala pra ele, né, cara? Ela fala. Não lembro como é que é exatamente, mas é tipo, você não vai me machucar, né, Dexter? Eu mato você. Mano, eu juro que a gente vai ficar com muita vontade de matar, né? A gente tá em 2003, eles ficam juntos. Em 2004 eles se casam. Em 2005 eles decidem ter um filho. Em 2006 vem a tragédia. Cara, é muito difícil manter a compostura e não levar esse filme pra um lado mais passional. Ah, mas é um filme que é feito pra isso, né, cara? Sim. Porque assim, até romance ruim, você vai levar pro lado passional. Você assiste um filme, ah, o filme é meio ruimzinho, mas chorei horrores. Esse não, esse é bom. E você chora horrores também. É. E ele mede com a gente de formas diferentes. Ah, sim. O fato é que ninguém vai passar ileso por ele. Concordo muito. A primeira vez que a Emma e o Dexter estão juntos, lá em 88, eles dormem juntos ali na mesma cama e, cara... Dorme, dorme mesmo. É, dorme de dormir ali. E, cara, tem uma música do Snow Patrol, do disco dele de 2006, que é o Eyes Open, chama Chasing Cars. E fala assim na música, né, se eu deitar aqui, você vai deitar junto comigo e esquecer do mundo. Aí eu fiquei lembrando dessa cena porque essa cena é retomada mais pro final do filme. E aí, essa música faz mais sentido no final do filme quando eles falam assim, que antes da gente envelhecer, me leve pra um campo, um jardim, onde tem uma explosão de vida. E aí, chega a mostrar mais pro final do filme que depois que eles dormiram juntos e tal, eles acordam e eles vão dar um passeio. E aí mostra aquele cenário super bonito, que é um campão aberto assim, que depois ele tem aquela vista. Eu falei, nossa, combina muito com a música, cara. E assim, ali naquele momento, eles estão super jovens e estudando de vigor, de juventude, né? Aham. Falei, cara, e nesse momento eu já tava em prantos. Cara, eu só posso dizer que um dia é um daqueles filmes de rasgar o coração. É por isso que eu falei no começo que é difícil definir o tema do filme. É sobre a perenidade do amor? É sobre a impossibilidade do amor? É sobre a felicidade sempre ter um fim, como na canção do Tom Jobim? Talvez seja sobre redenção. Eu não sei. Eu só sei que é um grande filme e a decisão de trazer essa cena, que mostra o que aconteceu depois do primeiro encontro deles, só no fim do filme, suaviza um pouco o sofrimento da tragédia com uma delicadeza que eu só posso considerar ímpar. Assista. Mas prepara o lencinho antes, vamos? Prepara. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme. Um beijo e até o próximo filme.